Olá! Sejam todos bem-vindos para mais esse vídeo do canal. A dica de hoje, gente, é VPN gratuita, tá? Tem muita gente pedindo e quer usar VPN e não sabe como usar. E antes de adquirir uma VPN paga, gostaria de testar uma VPN gratuita, tá? Eu vou mostrar para vocês uma VPN gratuita, ilimitada, que vai ajudar muito vocês até vocês poderem adquirir uma VPN paga ou até mesmo usar a VPN gratuita se atender vocês, tá bom, gente? Mas antes disso, gente, por favor, quem puder, dá aquela forcinha para o canal, se inscreva no canal, deixe um comentário que eu vou responder você pessoalmente se você tiver qualquer dúvida, tá bom? Então vamos lá, gente. A primeira coisa que vocês vão fazer é o seguinte, vocês vão entrar neste site aqui que eu vou deixar o link para vocês, tá? E vão baixar este aplicativo aqui. Mas antes disso, vocês vão fazer o seguinte, tá? Abriu a página, vocês vêm aqui em obter o Proton VPN agora, vai dar um clique aqui, ele vai abrir essa nova página para vocês, aqui para vocês mostrando os planos, os valores, mas não é o caso, tá? Por enquanto, a gente vai ter o plano gratuito e ilimitado. Você coloca aqui, ó, criar aqui na parte de baixo, tá? Crie uma conta gratuitamente. Dá um clique, ele vai abrir essa nova tela para vocês, tá? Aqui ele está te oferecendo um plano com desconto e desse lado, onde está em azul aqui, você vai clicar em continuar aqui, tá? Que é o plano gratuito. Feito isso, ele vai direcionar você para esta tela aqui. Nesta tela, gente, o que vocês vão fazer? Vão preencher aqui o seu nome de usuário, tá? Vão colocar a sua senha, vão repetir a senha e colocar um e-mail. Por quê? Depois que vocês colocarem um e-mail, ele vai enviar um e-mail de verificação aqui, você vai clicar e já vai poder usar a sua conta, tá? Como eu já tenho a conta aqui, eu vou mostrar para vocês. Depois que vocês preencherem isso aqui, ele enviar o e-mail para vocês e vocês confirmarem, vocês vão entrar novamente na página e vai abrir esta tela aqui para vocês. Tá? Pode ver que já está logado no meu nome do lado direito aqui. Aqui nós temos aqui um painel de controle. O geral aqui você pode mudar aqui a tela, deixar da cor que você quiser. Aqui tem os dados da sua conta. Aqui tem o principal, baixar, tá? Aqui você pode baixar ele para o seu telefone, para o Android, se você quiser usar ele no Android. Para o iOS, para o MacOS e para o Windows, tá? No caso nosso, vai ser para o Windows. Então vocês vão clicar aqui em baixar. Ele vai baixar rapidamente para você. Ele não é tão pesado, tá? Ele é tranquilo de usar. Depois que você baixou ele, você vai fazer a instalação. Na instalação não tem propaganda, não tem nada. Então é só você clicar em avançar, ler os termos lá e ele vai fazer a instalação. Então agora eu vou explicar para vocês como usar, tá? Depois que você instalou, ele vai aparecer um ícone na sua área de trabalho. Você vai dar dois cliques nele e ele vai abrir esta tela aqui para você. Você pode ver que é uma tela bem simples de usar. Ele está marcando que eu estou desconectado ali. No caso, está mostrando o meu IP ali. E esse daqui é o seguinte, gente. Você tem aqui nesse painel de controle, como é um plano gratuito, você pode se conectar em três servidores, tá? No caso aqui nos Estados Unidos, Japão ou Países Baixos, tá? Ou melhor, não em três servidores, e sim em três países. Porém, no plano pago você tem outros países aqui, para você poder fazer a conexão. Todos os países do mundo, tá? A vantagem desse programa é o seguinte, não tem propaganda e é ilimitado. Então vamos fazer uma conexão aqui para vocês entenderem como é que funciona, tá? Então aqui você tem várias opções. Vamos lá, Estados Unidos. Você pode clicar aqui em conectar, ele vai escolher a conexão mais rápida para você. Porém, se você clicar aqui, você pode escolher manualmente qualquer servidor dos Estados Unidos, tá? Você pode abaixar aqui e escolher o servidor que você quer. Mas vamos conectar automaticamente aqui, ó. Vou conectar. Aí você vai... A primeira vez que você estiver fazendo a conexão no seu computador, ele pode ser que demore um pouquinho. E uma dica que eu vou dar para vocês, tá, gente? Enquanto ele estiver fazendo essa conexão aqui, se caso você ver que realmente está demorando muito, ou passou aqui, você pode vir aqui em cancelar e fazer a conexão em qualquer outro servidor. Vamos dar um cancelar aqui, ó. Ele já se conectou, mas você poderia cancelar e fazer, escolher qualquer outro servidor aqui e se conectar. Então, no caso, ele já mudou o nosso IP aqui. Pode ver, ele já mudou o IP. A gente já está conectado numa VPN. Então, você pode navegar aí tranquilamente. Eu vou mostrar para vocês como que a gente vai provar que já está conectado e como vocês usam. O painel aqui é muito simples, tá, gente? Se você tem aqui os países, você pode escolher qualquer um dos três aqui. Vamos mudar aqui. Depois eu vou mudar para vocês ver como é que funciona. Mas vou mostrar primeiro para vocês como é que mudou, tá? Vocês vão abrir a internet aí. Vou entrar neste site aqui, meu IP. Coloca aqui qual o meu IP. Ele vai abrir o site para vocês. Automaticamente, ele já buscou meu IP aqui. Ele está me dando uma localização. Vamos ver o que ele está falando aqui, ó. O histórico dos provedores. Eu posso ver a localização. Vamos ver a localização. Você dá um clique em buscar a localização. Ó, aonde a gente está conectado aqui. Em Nova York, tá? Facilmente. Muito fácil. Agora eu vou mudar lá para vocês verem como é que a gente consegue mudar aqui o IP, ó. Marque bem o IP que a gente está marcando aqui, ó. Tá? Vamos mudar aqui na VPN. Vamos abrir ele aqui, ó. Vamos conectar agora lá no Japão. Fazer a conexão no Japão. Você dá um clique em conectar. Aguarda um tempinho, que às vezes demora um pouquinho. E espere ele fazer a conexão, tá, gente? Uma coisa que eu tenho que explicar para vocês. Quanto mais longe tiver o servidor que vocês estão se conectando, menor é a velocidade da sua internet. Tá? É uma coisa lógica. Se você está se conectando lá no Japão, você está do outro lado do mundo. O seu sinal vai ter que ir lá para voltar para você. Então, automaticamente você vai ter uma perda de velocidade de internet. Mas aqui é um plano gratuito para vocês irem testando. Quando vocês quiserem ter a velocidade total, ele pode pagar o plano aqui e se conectar no servidor do próprio Brasil aqui, que é bem pertinho aqui, num outro estado. E vai estar tranquilo, você está protegido. Ó, já estamos conectados no Japão. Vamos buscar o IP aqui, ó. Aqui ele está mostrando o IP. Vamos buscar aqui o IP. Vou voltar novamente, dar um voltar aqui, atualizar. Vamos entrar novamente no site. Vamos pegar a localização dele aqui, para ver onde ele está jogando a gente. Pode ver que agora a gente está em Tóquio, tá? Estamos no Japão e em Tóquio. É bem simples, né, gente, de usar. Então, o que vocês vão fazer? Depois que vocês estiverem conectados aqui, o seu IP vai ser esse daqui, tá? Então, você pode conectar em jogos, ou entrar em sites de YouTube do outro país, ou um site que está bloqueado no país de origem, né? Para ter um pouco mais de segurança na sua rede. Espero que esse vídeo tenha sido um pouco esclarecedor para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, gente, pode mexer aqui. Ele é bem simples, mas é muito simples de usar. Aqui, no caso, tem perfil, tem as outras coisas para você mudar. Mas ele é muito simples de usar, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar no comentário, que eu vou responder você pessoalmente e te ajudar no passo a passo, tá bom? Espero que esse vídeo ajude vocês. Que Deus te abençoe e que vocês tenham uma ótima semana. Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço!